No parrensia desta semana nós gostaríamos de falar a respeito do pudor e da modéstia. Vamos começar com o pudor. O Catecismo da Igreja Católica recorda que nós devemos guardar uma certa pureza de coração. Se você gostaria de estudar um pouco mais a respeito do pudor, você veja no Catecismo no número 2521 e seguintes. Em que consiste o pudor? O Catecismo define assim que pudor preserva a intimidade da pessoa, consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. O pudor é recusar, mostrar aquilo que deve ficar escondido. E por que algumas coisas devem ficar escondidas? Bom, trata-se aqui de reconhecer o fato de que nós estamos num mundo onde existe o pecado. Vejam que lá na narrativa do pecado original. Quando Deus desce na brisa da tarde, no paraíso, para ver Adão e Eva, os dois se escondem atrás do arbusto porque ouviram os passos de Deus e Deus pergunta por que vocês fizeram isso? Eles respondem, escondi porque estava nu. Deus perguntou, mas quem revelou a vocês que vocês estavam nus? Ou seja, onde é que está aqui o grande problema da nudez humana? A nudez humana nasce de uma cegueira. Vejam, Adão e Eva, quando no paraíso viviam antes do pecado original, não tinham dificuldade nenhuma de olhar um para o outro com seus corpos desnudos. Por quê? Por uma razão muito simples, eles não tinham pecado, então olhavam para o corpo um do outro e aquele corpo era capaz de ser translúcido, era capaz de ser uma vitrine que conduzia até Deus. A partir do pecado original, o corpo como que ficou opaco, ou seja, hoje nós olhamos para um corpo nu e a consequência imediata é o esquecimento de Deus. Os corpos nus já não nos conduzem como faziam um dia para o Criador, então é necessário escondê-los porque escondendo os nossos corpos, nós na verdade estamos revelando a nossa interioridade. Quando você vê uma pessoa nua, você esquece completamente a realidade de que ela tem alma, que ela tem uma vocação eterna para Deus, que ela foi feita por Deus para o seu louvor e para viver a glória do céu. Você fica cravado com os pés na realidade da carne, na realidade deste mundo, por isso esconde-se o corpo. A atitude de uma pessoa diante de uma mulher bem vestida, de um homem bem vestido é sempre diferente. Quando você vê uma pessoa bem vestida, você sempre olha para ela não como objeto sexual, você começa a ver as qualidades espirituais, que pessoa simpática, que pessoa inteligente, que pessoa que sabe se apresentar bem, que pessoa modesta e assim por diante. Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma, isso é um princípio básico do pudor cristão, existem coisas que nós devemos esconder. Por quê? Por causa desse defeito do pecado original. O nosso pecado original faz com que nós olhemos para os corpos uns dos outros sem amor. Com o sacramento do matrimônio, nós colocamos os dois esposos cristãos com a possibilidade de se apresentar-nos um diante do outro. Por quê? Porque ali existe um tal vínculo de aliança, uma realidade de entrega mútua que permite que eles transcendam a realidade física e carnal de forma, que foi instalada de forma idolátrica. No matrimônio, nós temos, por uma série de fatores, um trampolim que permite que os dois possam ir para Deus. Pois bem, não vamos nos delongar na questão do matrimônio, mas vamos aqui colocar uma outra coisa. Não existe pudor somente com relação ao corpo. O Catecismo nos recorda que existe também um pudor dos sentimentos. Eu não posso colocar diante das pessoas tudo aquilo que eu penso e que eu sinto. Seria despudor. Então, para simplificar as coisas, por que é que eu devo esconder meu corpo e esconder um pouco o meu mundo interior? Por uma razão muito simples. Estamos num mundo onde o pecado existe e as pessoas não me amam o suficiente para olhar para mim desnudo e me amar. Se eu apresento o meu corpo nu, a tendência das pessoas marcadas com o pecado é olharem para ele e me usarem como objeto. O mesmo acontece com o meu mundo interior, com os meus sentimentos. É necessário, então, cobrir com um véu discreto tudo aquilo que está dentro de mim, para que não haja o despudor de proclamar ao mundo aquilo que, na verdade, é o segredo do meu coração, que deve ser revelado somente às pessoas que me amam o suficiente, às pessoas da minha intimidade. Esta é a virtude do pudor. É a virtude de esconder o que deve ser escondido. É necessário a gente saber distinguir o pudor da hipocrisia. Veja, o pudor é esconder o que eu sou. A hipocrisia é querer mostrar o que eu não sou. Não é hipocrisia você cobrir o seu corpo. O que é hipocrisia? É você colocar uma máscara. Ou seja, você querer apresentar aquilo que você não é. Querer ser o que, na verdade, não está em você. Isto para distinguir as duas realidades porque, infelizmente, o diabo usa muitos argumentos para nos tirar da virtude do pudor. E diz, não seja falso, seja você mesmo, seja natural. E então, as pessoas vão tirando a roupa para serem naturais e não serem falsas, para não apresentarem uma falsidade. Na verdade, é um artimanho do demônio. Falsidade é mostrar o que eu não sou. Pudor é esconder o que eu sou como um tesouro porque eu tenho a minha dignidade. Vestir-se com pudor é dar dignidade ao próprio corpo. Esta é a primeira parte desse Parresia. Falamos da virtude do pudor. E o que dizer da modéstia? O próprio Catecismo menciona, na sua tratação a respeito da virtude do pudor, menciona a modéstia. Ele diz assim, o pudor é modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva, quando se entrevê o risco de uma curiosidade Moussaint, torna-se descrição. Bom, o que dizer então o que é a modéstia? Não é que as duas coisas sejam exatamente iguais. A modéstia e o pudor agem no mesmo território. A modéstia é uma virtude que diz mais respeito ao modo de vestir. O pudor, como nós vimos, é mais amplo. Eu não devo esconder somente as partes do meu corpo, eu devo também esconder o meu mundo interior, os meus sentimentos. A modéstia diz respeito ao vestir, porém, se nós analisarmos bem, o vestir não é só esconder, o vestir também é mostrar. Existe moda, existe elegância, existe fineza no modo de vestir e tudo isso é coordenado pela virtude da modéstia. Portanto, poderíamos dizer que, em certo sentido, a modéstia é mais restrita do que o pudor e mais ampla do que o pudor. O pudor, ele é algo de esconder. A modéstia, ao mesmo tempo, esconde e revela. São duas realidades diferentes. Como é que nós podemos ver a modéstia nas pessoas? Bom, antes de nós entrarmos em grandes tratações estratosféricas e colocar coisas muito teóricas, nós precisamos entender uma coisa. A modéstia está ligada com a moda, ou seja, está ligada com uma cultura. Aquilo que é modesto aqui no Brasil pode não sê-lo na África ou pode não sê-lo na Austrália. Vejam, existe algo de enculturação na modéstia. Isso quer dizer, então, que basta eu aceitar a cultura do lugar onde eu estou para ser modesto? Basta eu aceitar a ideologia dominante para ser modesto? Não, nada disso. O que acontece é o seguinte, existe uma realidade que está na natureza do ser humano. Essa realidade que está na natureza do ser humano é cultivada numa realidade chamada cultura e é aí que brota a modéstia. A modéstia cristã tem que ser capaz de ir contra as modas anticristãs, mas deve também ser capaz de adaptar o seu modo de vestir à verdadeira cultura, aquilo que existe de bom e precioso naquela cultura. Vamos dar alguns exemplos práticos para ver se a gente consegue enxergar uma coisa. As pessoas ficam se perguntando, padre, até que ponto pode subir a saia de uma mulher? Bom, vamos aqui usar uma graduação típica da Escolástica. Existem três tipos de parte do nosso corpo. Muito cuidado aqui com a linguagem, porque é uma linguagem bem específica, parece um pouco fora de moda, mas ajuda você a compreender. Existem as partes honestas, existem as partes semi-honestas e as partes desonestas. Quais são as partes desonestas? São aquelas partes que nós devemos esconder necessariamente por causa da virtude do pudor. Trata-se aqui, evidentemente, dos órgãos genitais, das nádegas, dos seios, no caso das mulheres, todas essas partes devem ser escondidas. Por quê? Porque causam excitação sexual. Por quê? Porque as pessoas podem olhar para você de forma desonesta. Então, veja aqui bem claramente que a linguagem não é que os órgãos em si sejam desonestos, mas é que podem causar nas pessoas reações desonestas. Essa é a primeira realidade. Só que existem também aquelas partes totalmente honestas, que não causam necessariamente uma excitação sexual, a não ser que a pessoa tenha alguma espécie de fetiche, de perversão, que são os pés, as mãos, o rosto. Essas partes que são plenamente honestas podem ser mostradas sempre. No entanto, na transição entre esses extremos, que são a cabeça, as mãos e os pés e os órgãos genitais, que poderíamos colocar assim simbolicamente no centro, existe aquela área de penumbra, de áreas semi-onestas que vão conduzindo para o perigo da sedução e da demonstração daquilo que seria desonesto. Então, você quer saber até que ponto eu posso subir uma saia? Bom, isto tem algo de básico da natureza, que é o fato de que o corpo da mulher atrai o homem. Até que ponto você deve encobrir o corpo da mulher para que o homem não esteja em perigo? Bom, isto somente os homens é que podem ser o parâmetro, não as mulheres. Ou seja, você mulher quer saber até que ponto a sua saia pode subir? O que você tem que olhar é para a caridade que você deve exercer para com os seus irmãos. Se você, seus irmãos homens ficam em perigo de pecado por causa da forma como você se veste, você está sendo uma ocasião de pecado, portanto, pecando contra a modéstia e claramente contra o pudor. A sua forma de vestir deve ser modesta e fazer com que as pessoas não pequem. Então, aquelas partes semi-honestas podem ser mostradas sim ou não. Então, quem irá responder isso é a reação daquela população masculina no país onde você vive. Houve uma época na humanidade, na Europa, por exemplo, em que mostrar a panturrilha para uma mulher era um escândalo. Ou seja, mostrar a batata da perna era o fim da picada. Por quê? Porque as pessoas olhavam para esta parte do corpo com extrema curiosidade e excitação. Hoje, podemos admitir que não se trata da mesma realidade no mundo cultural, pelo menos no qual nós vivemos aqui no Brasil. Porém, quando uma saia começa a subir muito acima do joelho, você já começa a compreender perfeitamente que você está pondo em risco a castidade dos seus irmãos. Então, o limite aqui claramente parece ser o joelho porque você está mostrando demais uma parte semi-honesta que faz com que as pessoas comecem a pensar nas partes desonestas. não sei se ficou mais clara esta ideia. Por exemplo, uma manga. Uma mulher pode ou não pode usar vestidos sem manga? Bom, trata-se da forma como este vestido se apresenta. Se esse vestido é, de alguma forma, sedutor e faz com que as pessoas comecem a imaginar cada vez mais e a pensar cada vez mais naquelas partes que devem ser escondidas, no caso aqui, os seios femininos, então, é evidente que este vestido não pode ser usado. Não sei se dá para entender. Nós precisamos, sim, cobrir essas partes do corpo, mas, interessante notar que a modéstia não é simplesmente esconder como a virtude do pudor, mas ela é também revelar, revelar através da elegância, mostrar na sua forma de vestir a sua dignidade. Vejam que na moda atual existe não somente o despudor, mas existe também a ofensa à dignidade humana. Pessoas se vestem com roupas tão exóticas que são um verdadeiro atentado à altura, à grandeza da nossa vocação cristã. Portanto, quando a pessoa se veste de forma espalhafatosa ou de uma forma que despreza a dignidade do próprio corpo, isso é claramente contra a virtude da modéstia. Pode não ser despudorado, mas é certamente imodesto. Portanto, a virtude da modéstia também visa não só esconder as partes desonestas do nosso corpo e, de alguma forma, garantir que os nossos irmãos e irmãs não pequem com os olhos, mas visa também revelar a nossa dignidade, mostrar algo da nossa alma, mostrar algo do valor que nós damos ao nosso corpo e ao nosso mundo interior. A modéstia está ligada também, portanto, à elegância. Uma forma de nós nos apresentarmos e saber que eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou um filho de Deus e, sendo filho de Deus, eu devo dar valor àquilo que eu sou, apresentar-me bem, sem, com isto, dar asas para uma vaidade e uma futilidade no vestir. Nada disso. Não é necessário exagerarmos, mas é necessário, sim, considerar a grandeza de nossa vocação e tentar expressá-la de forma modesta no nosso modo de vestir. Não é necessário exagerarmos. Não é necessário exagerarmos, mas é necessário exagerarmos. E aí A verdadeira exagerarmos, mas é necessário exagerarmos, mas é necessário exagerarmos, mas é necessário exagerarmos, e necessário exagerarmos.